A bola vai para a área do São Paulo, Lunari e o gol, gol da Universidade Católica, Lunari Chegando aos 10 minutos deste primeiro tempo Tá legal o contra-ataque, vamos passando dos 12 minutos Primeiro tempo 1 a 0, Universidade Católica, olha o São Paulo, o Virte pegou Vai pelo meio, a tentativa do Pérez, faz o toque, vai para o chão, é pênalti É pênalti contra o São Paulo Leva as mãos à cabeça o Gilmar, olha o replay O pintado entrou e não tem muito o que discutir não, hein Armando, vamos ver de novo O pênalti foi claro, veja nessa cena, rasteira que levou o jogador chileno, bem marcado o pênalti Ele tem o pênalti, aí o Almada, ele e o Zete Agora você Zete é muito importante 15 do primeiro tempo, partiu o Almada, Zete E quase pega É gol Da Universidade Católica Por muito pouco o Zete não pegou Olha o replay aí, lateral Como o Zete foi nela certinho por trás do gol agora, repare Foi com a mão direita na bola Ela escapuliu e entrou 2 para a Universidade Católica 0 para o São Paulo Tem só 15 minutos Em 15 minutos Eles tiraram metade do prejuízo Dá vantagem Vamos lá Partiu o Miller Mostrou a velocidade no lance individual Linha de fundo Essa é boa Puxou para a linha Aí a cobrança do Romero Botou na área Vitor tirou bem Ninguém do São Paulo Tuper chega antes Olha a Universidade Católica Olha a tabela Olha a bola batida Por milagre ela não metou No capricho Aí na área Palinha Capu Miller Marcos Adriano Dinho vai para a cobrança Arriscou Bateu direto Virte Tirou no pé do Palinha Depois de dar um rebote A finta capu Vamos São Paulo Olha o Cerezo na área Cerezo de cabeça No seu primeiro lance Ofensivo Velho Tuninho Caprichudinho na cobrança Virte saiu Não achou nada Olha o São Paulo Palinha bateu em cima Do seu companheiro Cruzamento Ela passa na boca da área Helena ainda Aí o Pérez Toca para o meio Cardoso Bota para cima Reynoso A bola batida Vai nela Ela passa São Paulo está mais preocupado Em segurar a bola Essa hora Quatro minutos Para você torcedor do São Paulo Ser bicampeão E se fizer esse Pode comemorar Por cobertura Meteu para fora A posição de barreira É boa Olha o sufoco No finalzinho Olha a marcação De Valver Puxou para trás Para Lunari Arriscou Bateu O São Paulo Se segura Reynoso Tenta o toque Zete Olha a bola Batida Zete No instante Final do jogo Bate Rebate Vem Sai Pula Desce Sobrou para o barreira Olha lá Ele bateu Esquisito Zete Deixou ela picar Foi lá em cima Para pegar Para o outro ângulo Desespero Do time chileno Porque ela não entrou E o desespero Do torcedor brasileiro Enquanto o Zete Não pegou Acabou Final Final de jogo Em Santiago do Chile Pode comemorar Torcedor do São Paulo Você que veio A Santiago Você que acompanha Ao vivo Na Globo No Brasil inteiro A festa é sua O São Paulo Perdeu de 2 a 0 Parabéns TV Por mais uma conquista Você que aparece aí Parabéns Jogadores do São Paulo A festa é de vocês Trinta anos depois O futebol brasileiro Comemora mais um título De bicampeão Da Libertadores América O São Paulo Soube ganhar em casa Soube segurar fora E com todos os méritos Massacrado pelo calendário O São Paulo Comemora O título de bicampeão Da Libertadores Vem A taça E o Raul Casma Me dizia aqui do lado Com emoção Já vou ter a mão Nessa taça duas vezes Agora ele olha Raí Perde a taça Raí Com muito orgulho Beije a taça Raí É o futebol brasileiro Conquistando o título Da Libertadores América É o São Paulo O competente São Paulo O competente tricolor Do Morumbi De mão em mão Vai passando a taça Libertadores América E repetindo O que já aconteceu Com o Santos Com o Cruzeiro Com o Flamengo Com o Grêmio E pela segunda vez Consecutiva Acontece com o São Paulo Acontece com o Flamengo